E aí galera, Nijun Extreme Gamers Seguinte, hoje nós vamos fazer um esquema Vou ensinar como é que nós vamos acessar o Training Room Do World of Warships Belé Você tá lá naquele jogo e você comprou, pega um navio novo E você, porra, eu quero testar como é que funciona esse... Esse torpedo aqui Ah, não tem como testar, só consigo testar jogando Contra outros players ou contra a máquina lá e tal Os caras fiquem em movimento, não tem como eu testar direito Então beleza, vamos pro Training Room, vou mostrar pra vocês como é que acessa Então vamos lá, vamos precisar aqui a parte do jogo do World of Warships Tá aqui o atalho, coloca bem grande pra você deixar melhor O local do arquivo, então se você já sabe onde é que tá a parte Você vai lá e acessa usando seus conhecimentos Vou dar mais um Vou dar mais um zoom aqui Seguinte, tá aqui todos os arquivos, nós vamos procurar aqui a pasta Essa aqui Beleza Vai procurar esse arquivozinho aqui É o seguinte, você pode abrir com bloco de notas, se você tentar abrir direto, vai abrir direto com o navegador Eu não aconselho, melhor abrir com ou com bloco de notas ou com o Notepad++ Fica um bloco de notas, vamos dizer assim, beleza? Que ele fica mais bonitinho Fica todo bonitinho aqui Aí o que acontece? Você vai encontrar essa linha aqui No seu vai ter escrito dessa forma O meu já tá alterado Mas o seu vai ter escrito isso aqui O seu vai ter escrito em minúsculo, certo? Você vai passar para... Vamos selecionar ele aqui, dois cliques no meio, certo? Você vai passar ele para false Depois o tru desaparece, beleza? Salvou Fechou a janela Voltamos aqui Vamos iniciar o game World of our ships Vou voltar aqui para o normal que eu gosto da lista Esse aqui Tem que mostrar mais arquivo Vamos lá, World of our ships Vamos acessar Conectar Conectar, porque... Galera, não adianta tentar jogar... É on-training room Não dá ponto Você não ganha bônus Nem porra, não é só para treinar mesmo essa sala funciona Mas você não consegue jogar ela offline, infelizmente Acho que poderia ter que funcionar offline, mas não é assim Se conectar com o servidor O servidor vai te dar autorização de acessar a sala Então eu vou selecionar agora aqui A gente vai selecionar o navio Que a gente quer de preferência para treinar ele Eu vou de DPDs Ou porta de aviões Normal Aí é o seguinte Aqui em cima Vai aparecer a opção de treinamento Aqui embaixo Legal, né? Legal, tá ligado Vocês gastaram Beleza Isso aqui Eu aconselho a não gastar nenhum tipo de item com navio no treinamento Eu nem sei se tem como Eu nunca testei Nem vou tentar Porque vai que gasta E para ficar tranquilo que esse 100% aqui da vitória diária Não é usada no treinamento, ok? Seleciona o treinamento Beleza Tem todas as opções normais aqui Seleciona o treinamento Vai em batalha Aqui, cara É o seguinte Essa janela Costuma de ter outras pessoas criando salas de treino E aí você consegue acessar essas salas enquanto eles não estão em jogo Enquanto é igual agora, ó Esse cara aqui acabou de clicar ali para criar sala para treinar Eu posso clicar nela e entrar junto com ele Tá vendo aqui, ó Ele colocou para 24 jogadores Ou bots, né? Eu posso entrar lá junto com ele Mas Eu não vou fazer isso E isso tipo assim Você pode fazer dessa forma E colocar os seus amigos Você pode jogar um contra o outro Ou você pode colocar ele no seu time para poder jogar com você Vocês treinarem táticas Ou Só para zoeira mesmo Um jogar contra o outro e ficar treinando ali Vamos supor Ah, dois de minekaze Dois de navio nível É Destroir nível 1, nível 2, entendeu? Só vou poder treinar Ah, sem torpedo Vamos treinar só tiro rápido, entendeu? E tá Então vamos criar nossa sala aqui Para poder mostrar para vocês Aqui é o Eu defini como padrão Vai ser sempre 20 minutos Você pode colocar menos É 10, 15, não tem mais do que esse 10, 15, 20 Eu comecei a deixar no 20 mesmo Como se quiser encerrar a batalha Se mesmo encerra Ah, beleza Aqui você pode colocar 4 Olha a quantidade que você pode colocar 12 versus 12 8 Beleza? Eu vou deixar em 4 mesmo E aqui, cara Vai ter várias missões Várias fases, né? São várias fases Eu aconselho Não colocar algumas fases Que estão aqui para baixo Aqui, que são fases Para níveis mais altos O seu jogo vai travar Porque é o seguinte Essa fase não vai ter down Não vai estar dentro do seu jogo instalado Então vai travar Não use essas daqui de baixo, beleza? Vamos pegar aqui um oceano Que é bem Mas não vou pegar o oceano, não Vou pegar aqui Norte 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 é bonito Não, vou pegar eles de gelo Aí vem aqui as opções, ó Dominação Batalha padrão Beleza? Sem espectador Com espectador Blá, blá, blá Vou deixar a dominação mesmo Beleza? Aí aqui Ela vai ficar como sala padrão Que já é 20 minutos Pai e tal Menos as missões Que não vai salvar Criar Já tem Portuga Português do Brasil Beleza? Eu posso colocar 4 players aqui Certo? Vou colocar um só E depois eu vou vir Num outro tutorial Explicando outras coisas Ou melhor É Vou colocar Vou deixar assim Senão vai ficar muito grande É que você Se você clicar aqui, ó Vai virar uma batalha aleatória O jogo vai escolher pra você Entendeu? É... Tá ok 4 contra 4 Se você quiser É... É... Eu vou deixar do jeito que tá aqui Depois se você quiser aumentar aqui Você muda aqui Beleza? Modificando Se você quiser alterar alguma coisa o tempo Ah, eu coloquei o tempo errado Vem modificar Beleza? Mudar Pra 15 Aplicar Ok Vamos lá iniciar a batalha Beleza? Pronto, é isso aí Começamos aqui Em uma salinha de treino Os caras tão movimentando Eu não precisei de marcar as caixinhas lá Eles já tão movimentando sozinhos Foi... Foram todos gerados randomicamente Você pode perceber aqui Que são níveis Diferente, ó Tem nível 1 aqui, ó Só que óbvio Do outro lado lá Tava... Tá, tá meio balanceado Vamos dizer assim Tem nível 8 aqui Parece que tá balanceado Eu descobri isso há pouco tempo Então é isso aí Vou testar aqui Vou testar aqui o torpedor Vou mandar um torpedor no cara do meu time Não, não posso não Então é isso aí galera Ficamos por aqui Gostou do vídeo deixa o joinha Se não tá inscrito no canal se inscreva E mais novidades virão sobre o Warships E outros vídeos O canal está voltando Mais um pouquinho a gente vai retomar O pique A gente... Temos probleminhas com o network Ainda tá tendo problema, né Pra falar a verdade Algumas coisas que estão erradas Mas é isso aí Até mais Fiquem bem Valeu!